Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre Tiradentes e história e características Tiradentes 1746 a 1792 foi o líder da Inconfidência Mineira primeiro movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil ganhou a vida de diferentes maneiras além de militar no posto de Alferes foi tropeiro minerador comerciante e se dedicou também as práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista o que lhe valeu o apelido de Tiradentes Tiradentes apelido de Joaquim José da Silva Xavier nasceu no sítio do Pombal distrito de São João del Rei hoje Tiradentes na Capitania de Minas Gerais no dia 12 de novembro de 1746 o dia 21 de abril dia da sua morte é feriado nacional a infância e juventude do herói nacional José da Silva Xavier era filho do português Domingos da Silva Santos que se dedicava a mineração e da brasileira Maria Antônia da encarnação Xavier foi o quarto filho entre sete irmãos com nove anos Joaquim José ficou órfão de mãe e aos 11 perdeu o pai sobre o apelido de Tiradentes Tiradentes foi criado na casa do padrinho o cirurgião Sebastião Ferreira Leite que era especialista em arrancar dentes José Joaquim não fez os estudos regulares e trabalhou como mascate e minerador aprendeu a arrancar dentes com o padrinho tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na ponte do Rosário em Vila Rica e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista o que lhe valeu o apelido de Tiradentes a decadência da mineração Tiradentes trabalhou no transporte de mercadorias entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro com uma tropa de burros nessa época o auge da mineração de Minas Gerais já havia passado e os portugueses acusavam o povo da colônia de burlar a coroa quando estes diziam que as minas estavam esgotadas o cargo de Alferes em dezembro de 1775 Tiradentes entrou para o exército colonial na sexta companhia de dragões da capitania de Minas Gerais como era descendente de português teve o privilégio de ingressar nas armas já como oficial sem passar pelos postos subalternos tornou-se Alferes e em 1781 foi nomeado comandante da Patrulha do Caminho Novo que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro por onde passava toda a produção de ouro e diamantes com destino ao porto rumo a Portugal a cobrança do reino Tiradentes começou a sentir a pressão do reino Portugal exigia que grandes recursos humanos fossem aplicados exclusivamente na mineração proibindo o estabelecimento de engenhos na região de Minas e punindo todos os contrabandistas não só os mineiros mas toda a população era obrigada a pagar elevados impostos o que promovia um descontentamento geral primeiras ideias de rebelião em 1787 Tiradentes pediu licença da cavalaria e seguiu para o Rio de Janeiro onde foi tentar vida nova elaborou projetos para construir armazéns no cais para proteção e guarda das mercadorias e projetou a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para melhoria do abastecimento de água da cidade e aguardava a liberação do financiamento Tiradentes permaneceu um ano na capital nessa época já pregava a liberdade da colônia em setembro de 1788 procurou o filho do capitão mor da Vila Rica José Álvares Maciel que chegava recentemente da Europa e também alimentava os sonhos da independência da organização dos conspiradores em dezembro de 1788 terminada a licença Tiradentes regressa Minas Gerais a chegada de um novo governador para a colônia Luiz Antônio Furtado de Mendonça o Visconde de Barbacena trazendo a incumbência de decretar a derrama ou seja a cobrança de todos os impostos atrasados intensificou ainda mais o sonho de liberdade Tiradentes passou a fazer propaganda em Vila Rica e os seus arredores a favor da independência do Brasil a primeira reunião dos conspiradores ocorreu na casa do Tenente Coronel Francisco de Paula Freire a eles uniram-se o padre Carlos Correia de Toledo e Melo vigário de São João del Rei homem rico e influente e pessoas de certa projeção social como Cláudio Manuel da Costa poeta e antigo secretário de governo Tomás Antônio Gonzaga poeta e ex-ouvidor da comarca e Inácio José de Alvarenga Peixoto minerador os planos para tomar o poder da Inconfidência da República Mineira como ficou conhecida a rebelião já que os revoltosos estavam negando fidelidade à coroa portuguesa foi planejada um projeto de constituição chegou a ser efetivamente redigido a nova capital sugerida pelos Inconfidentes deveria ser São João del Rei Tiradentes propõe que a bandeira da Nova República seja um triângulo vermelho com fundo branco simbolizando a Santíssima Trindade Alvarenga sugere a inscrição tomada ao poeta latino Virgílio libertas quais será também liberdade ainda que tardia o delator e a procura por Tiradentes no dia 15 de março de 1789 o coronel Silvério dos Reis fazendeiro e minerador introduzido no movimento delata a conspiração em troca do perdão para suas dívidas nessa época Tiradentes encontrava-se no Rio de Janeiro em busca de conquistar novos adeptos à causa revolucionária no dia 1º de maio Silvério chega ao Rio em busca de Tiradentes a prisão de Tiradentes no dia 10 de maio de 1789 a casa de Domingos Fernandes da Cruz onde Tiradentes se encontrava foi cercada e Tiradentes foi preso dias depois em Vila Rica os seus companheiros também foram detidos e iniciou-se a investigação e o processo dos acusados no dia 4 de julho Cláudio Manuel da Costa foi encontrado enforcado na cela a condenação de Tiradentes no dia 22 de maio na primeira audiência da devassa Tiradentes é interrogado no dia 18 de janeiro de 1790 diante do quarto interrogatório Tiradentes confessa a conspiração e assume toda a responsabilidade como comprovam as atas do processo no dia 19 de abril de 1792 os Inconfidentes receberam as suas penas 11 condenações à morte 5 a degredo perpétuo e várias condenações à prisão todos perderam os seus bens a morte de Tiradentes no dia 20 de abril a rainha Dona Maria primeira concede a comutação da pena de enforcamento a todos os indiciados exceto a Tiradentes Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792 o seu corpo foi esquartejado a sua cabeça exposta em Vila Rica e os seus membros espalhados em postes no caminho entre Minas e Rio de Janeiro o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo